O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Agradeço pela oportunidade e digo que o turismo é a vocação do município de Itapes, assim como o setor primário. Nós estamos tendo agora, felizmente, a solução de um grave problema que é a ERE 717, que é o acesso do turista Itapes. E outro exemplo muito bom foi da união do poder público e o comércio local no projeto Verão, que trouxe resultados maravilhosos. Com relação à saúde, o município de Itapes, inegavelmente, ele vem crescendo. Desde 2005 até o ano de 2016, nós estamos tendo grandes avanços na estrutura e na qualidade da saúde do município de Itapes. A educação segue o mesmo exemplo, onde nós tivemos grandes avanços na estrutura das escolas, no reconhecimento do profissional da educação. E agora, em seguida, nós teremos lá na Câmara de Vereadores, o debate e a aprovação do plano de carreira, que é o grande avanço e reconhecimento, mais uma vez, aos profissionais da educação. A pavimentação é um problema sério no município de Itapes. Nós sabemos que as ruas estão ruins, que existem problemas de saibro, que existe o encanamento, que é muito antigo. Mas, infelizmente, nós ainda não temos o orçamento necessário para que nós tenhamos a recuperação e a pavimentação de novas ruas. É um problema sério, mais uma vez, mas depende de orçamento. As comunidades são a mola propulsora do município. Nós devemos valorizá-las, irmos aos locais, debatermos com aqueles moradores e buscarmos as soluções, que, na sua grande maioria, são simples e factíveis, depende de um esforço e de irmos até as comunidades e debatermos com eles.